Coração por que choras Coração por que sorres O mundo na vida tem fim Esquece Toda a infelicidade Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades Não te deixes dominar Coração por que choras Coração por que sorres O mundo na vida tem fim Esquece Toda a infelicidade Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades Surpresas e saudades Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades Não te deixes dominar No mundo de fantasia Tudo é ilusão Esquecendo o que passou Esquecendo o que passou Tens a vida em tua dor Deus é como a consola Com o amor Que este mundo é de tristezas Quero saber Coração por que choras Coração por que sorres Tudo na vida tem fim Esquece Que este mundo é de tristezas Toda a infelicidade Te consola com a sorte Que este mundo é de tristezas Surpresas e saudades